Salve, salve, rapaziada, também nesse mais um videozinho aqui no canal, rapaziada, sejam bem-vindos Você que tá chegando agora, hein, mano? Se inscreve no canal aí, já deixa o like no vídeo Valeu, rapaziada, ó, vamos fortalecer, hein? Vamos de golfão hoje, rapaziada? Vou dar um rolê pro bichão Faz jeito que tá parado ali, mano Colar ali no poço, põe um vinter e gasolina, não é pesado aqui, hein? O negócio tá pelo ali, ó Cê tá doido, faz dia já que tá na reserva, hein? Negócio bebe na cidade, hein, rapaziada? Cê é louco Colar ali embaixo, botar uma gasolta, rapaziada? Dá uma carregadinha na bateria, né? Aqui, opa, dá uma pegadinha Não dá pra deixar zerar, né, piazada, gasolina? Cê tá doido? Olha o carro com asa peloura na minha frente, o bicicleta ali, miserável Agora tá movimentado aqui, hein, rapaziada? Cê tá doido? Nunca tem movimento nisso aqui Troquei o volante do meu carro, rapaziada Pra galera que viu, hein, mano, eu tinha um Eu tinha um volante da surf original, tá ligado? Já veio no carro Quando eu comentei nos vídeos anteriores, hein, mano, que Que eu não curtia muito Porque Nada a ver, né, mano? O volante da surf no Golf Agora vai, hein? O volante da surf no Golf não combinava, né, mano? Não fica bom Aí eu vendi o meu, rapaziada, consegui vender ele Peguei um valorzinho massa E achei esse aqui do Que é do Golf? Tem no Zumbora, eu acho Sei lá Estilo do Jetta, tá ligado? Só que o do Jetta tem os Tem o Os controlinhos, os comandos, tá ligado? No volante, o meu não tem, que é o mais simples Esse aqui tem na Saveiro também O volantinho que eu acho massa, rapaziada Vou mostrar pra vocês aqui Esse modelinho aqui, ó Tá bem filé, cara Não tá desgastado nada Tá bem top esse volante aqui Mas já queria pôr, mano Queria pôr esse ou aquele do Golf mesmo Que é um Meio mais redondado, assim, tá ligado? Daí eu Achei esse aqui, mano Barateza lá E peguei esse aqui mesmo E agora ficou Ficou mais da hora, mano O painel, assim Tudo preto O volantinho preto Achei que combinou mais Lavei o Golfão, rapaziada Tava naquela sujeira, mano Feio mesmo Mas é aquele negócio, né? Lavou, chove Se quiser chamar a chuva É só lavar o carro Tava feio, mano Dei uma lavada nele Deixei da hora, mano Choveu, mano Tive que trampar de carro Já estragou tudo A lavada Aí deu um talinho Na motoca também Aquele dia, mano Só que na motoca Eu não quis sujar, não, mano Deixei guardado lá Você é louco Aí eu até ia vir com ela, mano Pegar uma gasolina aqui No galão de cima Eu falei Não vou ir pro carro Nenhum Deixa eu dar uma Carregadinha na bateria, né? Que só fica meio paradão Lá, mano Aí fica complicado, né? Rapaziada Acabar a bateria Essa bateria minha Que é nova, mano Mas ficar parada Vai matando, né? Tem coisa da central Da suspensão ali Carro cheio de coisa Eletrônico Daí vai matando a bateria Aí você ficou com a vazuca, rapaziada É do Silvana perigosa, mano Isso aí, rapaziada Tô com o Wolfão Lá em casa Tô com a motoca Vamos progredindo, né? Rapaziada Já tem os planos aí De um próximo carro Que eu quero pegar, mano Moto também Olha os homens vindo aí Deixa eu baixar a câmera aqui Senão já dá Dá B.O., né? Rapaziada Mas já tô com os planos aí, mano Quando eu terminar de pagar Esse carro aqui, mano Quero ver se eu pego outro carro aí Um carro mais da hora E moto também, né, mano? Moto, nossa, mano Moto eu quero pegar E não o Arnetão aí Você tá louco Mas vamos aprender Bem, né, nessa motocinha aqui, né, mano? Senão... Perigoso, né? Aí a hora que a gente tiver bom, né? Mas vê um negocinho bom aí Na motoca maior Chegando aqui no centro, né, rapaziada? Passar na linha do trem aqui, ó Tem que passar devagar, mano Os pneuzinhos perfil 30, vai? Ó, assim, mano, pulo Os caras ficam loucos aqui atrás, mano Não adianta ficar puto Carro pesado pra andar, mano Ó, ponto 6 com roda 20 Isso aí é louco, velho Dá uma gastada também, né? Isso aí, rapaziada Cidade de Piracuara Pra quem não conhece, mano Cidade de Piracuara, mano Tá crescendo a cidade aqui, mano Rui pra caceta De andar aqui Que não tem movimento E a luzinha da reserva Tá com Tá luminandinha, né? Esse pé vai acabar Gasto lindo esse bagulho aqui Os caras vão inventar Passar na faixa aqui, cara E a gasosa, né, rapaziada? Caro pra caramba, né, mano? 4,29, se eu não me engano Aqui nesse posto ali em cima Complicado, mano Vai botar aquele 20 de sempre, né, rapaziada? Mais pra frente, mano Vou malzolar, né? Deixa eu baixar aqui essa câmera Os caras tão fazendo blitz direto aqui, rapaziada Cê é louco, mano Tá direto, direto, rapaziada É blitz Não sei por que que tão fazendo isso aí, mano É blitz de trânsito, blitz, não sei de que Tô pegando, rapaziada, que tão andando de moto com escape, mano Passa uma, cê é louco E eu já nem mexi na minha por enquanto, né? Tá originalzão Ó, BMW, tá abrindo Vou lá no posto aqui, rapaziada Vou abastecer aqui Daqui a pouco nós já voltamos E aí, rapaziada? 20 reais não dá nada mesmo, hein? 4 litros e pouquinho, mano Cê é louco Não pagou nem a reserva do bagulho, velho Cê tá doido? Chega ali e dá uma calibrada no pneuzinho Pneuzinho que é embaçado, rapaziada Deixa eu ver se tá livre ali Tá livre, mano Pneuzinho 30 é foda, mano Negócio abaixo cê nem vê, velho Quando cê vê já tá batendo no ar ali, rapaziada Vou mostrar pra vocês aí Vamos ver se eu consigo aqui, né? Não dá pra bater pro carlinho Pô, mano Não dá, cara 20 pilha não dá nada, velho Pô Tem que ser só de galo agora, rapaziada Tá doido Esse pneuzinho que eu coloco 45 mil, velho Olha aí, rapaziada Vou pegar a mangueirinha aqui, hein? Até 45, rapaziada Fadeirinha nova dos caras aqui, hein? Olha aí a finura desse pneu, rapaziada Isso aí, louco Bagulho Complicado, mano E o Hulk sempre um pneu desse baixo, mano Um pneu desse que sempre baixo Vamos ver quanto que esse aqui vai tá Esse aqui acho que tá com meio pareio, mano Não tá muito baixo, ó Mas o da frente dele lá, mano Sempre fica com 30, quer ver? Esse da frente que sempre fica baixo Vamos ver o lado dele, ó Esse aqui certeza, mano, que vai tá baixo Chegando a fazer barriguinho lá embaixo, ó Esse aqui vai tá com uns 30, com certeza 25, mano Você é louco Ainda bem que eu vim bem debô É embaçado, rapaziada Pneuzinho fino Só é bom quando é lado novo Agora eu já peguei no carro essas rodas aqui Mas nem sei como é que tá Tem que calibrar direto Senão eu já perdo o pneuzinho desse aqui 700 Quanto o pneu desse, rapaziada Você é louco? Aí é complicado, né? Tem que andar com uma pedra o pneu, né? Terminar de calibrar esses pneus que logo não é exorta, rapaziada Calibrei os pneus, né, rapaziada? Deixei no pelo já 45 libras Fica ruim pra andar, mano Duro Mas não tem o que faz Se não deixar assim, mano Já regaça Eu peguei duas tartarugas, mano Aquelas grandes, tá ligado? Peguei duas daquelas, rapaziada Não sei como é que eu não estourei o pneu, cara Dois Pegou os dois lá do passageiro, cara Peguei uma marcada lá, cara Tinha que entrar numa rua lá Entrei correndo A copuxica Passou nas duas tartarugas, rapaziada Quase foi pros sabugos Dois pneus do ar Livramento, né, rapaziada? Olha Como não é mentira, rapaziada O bagulho não pagou a reserva, mano Não gosto de usar a reserva por causa disso aí, mano Coloca R$20,00 e nem sobe Foda, rapaziada Esse reloginho eu quero mudar, mano Quero deixar tudo branco, as luzes Tá azul, as luzes dela Não sei, não dá pra ver direito Mudei o primeiro, deixei branco Tá melhor pra enxergar, tá ligado? É isso aí, rapaziada Bora pra casa, né, mano? Esperar o semáforozinho abrir aqui Esses caras tão buzinhando pra mim Tomar no zóio, rapaziada Quero mudar as rodas, mano Esse carro aqui vai tá complicado, cara Muito caro Roda R$20,00 é embaçada, rapaziada Doa Menos de R$4,00 não sai, mano Você vai ver o preço de cada roda Vai dar R$1.000,00, cara Aí o bolso não aguenta, rapaziada Tem que ganhar uns R$10.000,00 por mês Mas vamos indo, né, cara Enquanto isso aí estiver parando cheio Mas vai usando essa Mas minha meta é lançar outra, mano Quero lançar uma roda modelinho nova, hein Vai, tia, vai passar Vai passar, vai passar, né Quero lançar outra, mano Quero lançar concept, sei lá, mano Quero lançar uma dessas rodas novas, hein Capelo mesmo E viatura em mato aqui, rapaziada Pra filmar aqui, mano Caramba, aqui já é embaçado Cê é louco, cachoeira Tá viatura pra todo lado aqui, rapaziada Se os caras param Eu aqui lascou, rapaziada Aqui não é legalizado não, hein Aqui é só legalizado por mim mesmo Cê é louco, cachoeira Cês vão vendo a cidade, hein, rapaziada Centrinho de Piracuara, rapaziada Cidadezinha pequena aqui Do região metropolitana de Curitiba Linha do trem, miserável Pula igual saci Com uma perna só Os caras que aguardam, hein, rapaziada Não é fácil É ruim de andar nas 20, hein, mano O cara falar que é banco, cara O cara é mentiroso, velho O negócio é muito ruim, velho Cê é louco No asfaltinho pelo, vai de bom Meu Deus do céu, o caminhão miserável No asfaltinho liso, mano Vai pelo, cara Nossa, que bagulho da hora Massa, vai pegar uma roda de buraco aí Roda de remendo Ainda mais na suspensão ar Cê é louco, mano O negócio pula igual Não sei o quê Olha lá, pagou a luz da reserva, rapaziada Que milagre que aconteceu aqui Olha, esse cara mete o louco, cara, ó Cortando o cara ali, o infeliz Foi bater essa merda e não sabe por quê Cê é louco, cachoeira Fica ligeiro, mano Tem uns caras que fazem cada cagada aí, velho Perigoso, mano Ah, mas é, rapaziada Não é fácil, mano Tem o que fazer aí Quero fazer uns projetinhos no Golfão Mas tá complicado, mano Quero ver se eu pinto ele, mano Essa cor dele que tá tudo repintado Cheio de remendo O águia fica feio, mano Quero trocar de margem Que vai tá complicado, mano Deixa eu pegar aqui e jogar a terceira Que senão... Quero pintar ele, mano Quero deixar bem a pintura Mais pra frente Quero trocar as rodas Quero deixar da hora o Golfão, mano Tem que trocar as milhas dele Que tá queimado, mano Nossa, tem vários bagulhinhos pra fazer, mano No interno dele tem que tá bom, mano Tem um detalhezinho No banco do motorista aqui, mas Dá pra desbaratinar ainda Mas eu quero arrumar isso aí, cara Deixar da hora Na hora que as condições nos permitirem E a motoco também, mano Quero... Queria lançar um escapezinho nela, mano Mas agora tá embaçado, velho Os caras tão em cima mesmo, cara Pegou a moto com escape e lascou É muito mutona, rapaz, velho Os caras não tão perdão, não É que tem uns malucos que não sabem andar de moto Chega em irritar, mano Os caras passam acelerando o bagulho Cara, é cortando os giros Tudo a hora, mano É, estriginando a moto no último, velho Irrita, mano Nossa, cê é louco Eles escape abertão, cê é doido Chega em irritar, mano Tem uns caras que... Os caras incomodam mesmo Aí ferram com os caras que andam de boa, né, mano Vendo cruza com o trampo, tá ligado Aí esses caras queimam, mano, os caras Mas eu vou lançar aí pra ano que vem Os escapezinhos, mano A motoca lá pra fazer um barulho também Fica da hora Quase chegando em casa aqui já, mano Tempinho fechado Deu uma trégua, chuvinha, mano Tava chovendo direitão aqui, cara Aqui nós precisamos também, né, cara Os caras tão com um corte de água direitão, mano Dia 5, dia 9, cortando a água Aí tá complicado, mano Ligar o pisca pra nós virar direita Cheguei em casa já tem umas... Umas pegas, umas lombadas aí gigantes Essa aqui vai ralar, rapaziada Ó, pegou um pouquinho Ó, aqui embaixo não pegou Deu uma levantada, né Queria abaixar mais a frente dele, mano Não sei se eu já falei pra vocês Queria dar mais um tapinha na frente Pra abaixar mais Vai, faz com os carros Chegando aqui, rapaziada Vou botar o bichão lá pra dentro agora, né, mano Nem liguei luz, nada, mano Só meia luzinha mesmo Pra dar uma carregada na bateria, né, mano Se não Se não dá bom, caraca, mano Já é 4,14, velho Isso é louco Fiz nada hoje, mano Só dormir, parece Já é esse, orar Ó lá as luzinhas lá, mano Coloquei branca no primeiro Vou lançar as branca nos outros também, velho Atenção, azul, mas O branco dá pra você enxergar melhor, azul, mano Agora Aquela azul ali é ruim, mano De noite você não consegue ver o azul não É bem ruim, mano Ainda tá uma tonalidade tudo diferente Você é louco, cachoeira Aqui tem que ser bom pra colocar o carro aqui, né Manobrar pra tudo quanto é lado, mano Colocar na vaguinha aqui o bichão Deixa ele aqui mesmo Cheguei, mano, rapaziada Do rolezinho Colocar a gasolina no carro Tirar a chave aqui, mano Porque eu já travei duas vezes Essa chave dentro desse carro, mano E pra abrir isso aqui Pegar a máscara Mostrar o bichão pra vocês, hein É, hoje o bichão tá pio, rapaziada Tá sujo, mas nem tanto Dá pra enxergar agora o carro E aqui tá mutado, rapaziada Lavei, mano Deixei pelo, nem andei, cara Nem sujou, ó Quer dizer, sujou aqui, mano Que pingonza, boteira aqui, ó Deu uma sujadinha aqui, já Mas ó, tá lavadinho, mano, né Você é louco, cachoeira Pelo do Camilo, mano E o Wolfão, como é que tá Quero já filmar ele, mano Normalmente já filmou o golzinho, né Ó o Jaguarão Quero lançar isso no filme, hein, rapaziada Lacrar o bichão no G5 e já é Estacionar o bichão mais direito Mas isso aí, rapaziada Esse foi um videozinho, mano Pra não deixar parar do canal, né, mano Mano, tem a galera Ativa aí no canal Mas se vão, tem um editor Esse é o rolezinho de Golf, mano Gravei pra vocês, hein, o rolezinho Não ficar por fora de nada, hein, rapaziada Passar algumas informações É isso aí, rapaziada Se gostou aí do vídeo, mano Se assistiu até aqui, mano Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal, mano Se não é inscrito Compartilha com seus amigos Deixa um comentário pra fortalecer Beleza, rapaziada E até o próximo vídeo Valeu e fui Tamo junto, rapaziada Salve Se inscreve aí no canal E segue no Instagram ArrobaDade.bmx Beleza, rapaziada Tchau